Você não é um procrastinador. O que você tem é o hábito de procrastinar. Você já se perguntou por que você não consegue ter o que você quer na sua vida? Por que você não consegue perder peso? Por que você não consegue aumentar a sua renda mensal? Por que você não consegue alcançar as coisas que você deseja e que são importantes na sua vida? Sendo que hoje em dia nós estamos rodeados e completos de informações que nos ajudariam a chegar lá facilmente. Nós temos livros, podcasts, e-books, cursos, material de graça na internet. Então por que nós não conseguimos ou por que você não consegue atingir o que você quer para a sua vida? Porque você se acostumou com a frase eu tô bem. Quando alguém te pergunta fulano como é que você tá, você diz eu tô bem. E aonde mora o perigo dessa frase? É que a partir do momento em que você começa a dizer para si mesmo que você tá bem com qualquer situação, você não precisa fazer nada a mais para a sua vida, porque a frase eu tô bem é o suficiente. Você tá 10 quilos a mais do seu peso e você tá bem? Você tá desempregado e sem dinheiro e você tá bem? Ou você trabalha só para pagar as contas e nada te sobra e você tá bem? Você não tem mais metas na sua vida, não tem desafios, não tem objetivos. E quando alguém te pergunta como você está, o que você diz eu tô bem? E tudo isso na sua vida se dá por uma única e exclusiva palavra. Procrastinação. A pessoa que tem o hábito de procrastinar é aquela pessoa que deixa tudo para depois. Segunda-feira eu começo a academia, mais tarde eu pego o livro para estudar, a minha cama daqui a pouco eu arrumo, a louça para lavar daqui a pouco eu lavo. Me deixa me distrair aqui um pouco mais. Me deixa fazer coisas que eu não preciso primeiro para depois fazer as que eu preciso. A procrastinação é como se fosse uma chupeta invisível que nós damos para nós mesmos todas as vezes que a gente precisa fazer alguma coisa que é importante para nós e que sabe que vai demandar um pouco de energia. Nós procrastinamos porque nós estamos tentando aliviar o estresse daquela ação que a gente precisa fazer. Por que toda vez que você tem que ler um livro, ao invés de pegar o livro você pega o seu celular? Por que quando você sabe que você tem que estudar para alguma prova de faculdade ou você que tem uma louça aí para lavar uma casa para limpar você que fica em casa e você escolhe se distrair com outras coisas, se distrair com a Netflix, se distrair com o Instagram, se distrair com o Facebook, com a vida da sua vizinhança, com a vida de fulano e você não faz o que você tem que fazer ou você deixa para depois o que você tem que fazer. Como eu disse, a procrastinação é uma chupeta para esses momentos. Nós sabemos que o que nós precisamos fazer vai pedir um pouco de energia e aí é onde a procrastinação entra. É a sua mente tentando te guardar de gastar energia. Pessoal, dois anos atrás eu era uma pessoa extremamente procrastinadora. Procrastinava a todo momento. Até que eu entendi que eu não era uma pessoa procrastinadora. E que sim, procrastinar é um hábito e eu tinha esse hábito no meu dia a dia. Tudo que eu precisava fazer eu deixava para depois. Eu tenho que estudar para tal coisa ou ler algum livro, mais tarde eu faço. Deixa eu pegar aqui meu Instagram e ficar rolando feed, me distraindo e me dando uma chupeta eletrônica para aquilo que eu realmente tenho que fazer e que eu sei que realmente vai mudar a minha vida de forma significante. Quando o despertador tocava, eu apertava no botão soneca. E deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você aperta o botão soneca, você já começa o seu dia perdendo. Perdendo para si mesmo. Perdendo para a sua falta de domínio próprio. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui desses assuntos, eu gosto de mesclar com o que Jesus fala a respeito disso. Porque eu já disse, Jesus sabia exatamente por cada tipo de situação que nós iríamos passar aqui. Jesus sabia quais seriam as nossas mazelas no dia a dia. E eu posso citar aqui inúmeros versículos da Bíblia, inúmeros trechos da Bíblia em que Jesus fala de procrastinação. Em que Jesus fala de preguiça. Lá em Provérbios 6, 9, Jesus fala o seguinte. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? E eu te pergunto, até quando você vai dormir? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai escolher viver com os olhos fechados? Quando Deus fala, lá em outro versículo, sobre os frutos do Espírito, Ele fala de domínio próprio. E o que é ter domínio próprio? É ter domínio sobre si mesmo. É ter domínio sobre a sua própria vontade. É ter domínio sobre a sua falta de vontade de fazer as coisas. Até quando você vai aceitar ter dinheiro só apenas para pagar as suas contas? Até quando você vai achar que aquele Pai Nosso que você reza antes de dormir com sono é o suficiente e você precisa dar para Deus? Até quando você vai achar que comprar roupas mais largas para esconder a sua falta de autoestima e a sua insatisfação com o seu corpo é o suficiente para resolver o seu problema de não se exercitar? Até quando você vai ficar enrolando o feed das redes sociais? Se distraindo com a vida de pessoas que conseguem o que querem? Justamente por fazerem aquilo que você não faz. Até quando você vai escolher viver de olhos fechados? De olhos fechados para aquilo que você precisa fazer para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida espiritual. Para mudar a sua vida financeira. Para mudar a sua vida amorosa. Quando eu comecei a minha mudança de hábitos de uma pessoa extremamente com hábitos de procrastinação. Uma pessoa que levanta, que não escolhe ficar deitado aqui, como Jesus está falando na palavra dele. E atrás do que sonha, eu cheguei a um ponto que eu falei para mim mesma. A partir de hoje, eu não aceito nenhuma parte de mim mesma que esteja me levando para trás. A partir de hoje, eu escolho morrer para essa pessoa procrastinadora. Para essa pessoa que fica no celular o dia inteiro até doer a cabeça. Para essa pessoa que acha que ter o dinheiro só para pagar as contas é o suficiente. Largar as chupetas que eu me dava para não fazer aquilo que eu precisava fazer. Jesus está te perguntando aqui. Até quando preguiçoso você vai escolher ficar dormindo? Até quando você vai escolher ficar dormindo do que ter a vida que você merece? Do que explorar e viver em toda a sua potencialidade? Escolha a partir de hoje que você não vai ser mais um procrastinador. Escolha a partir de hoje de matar dentro de você qualquer forma de você mesmo que não está te deixando viver no seu potencial máximo. O que mata a procrastinação é a disciplina. É quando você para, assim como eu parei há dois anos atrás e entendi que eu tinha que parar de ficar tentando fugir daquilo que eu tinha que fazer. No momento em que eu parei de querer ser uma pessoa preguiçosa e viver a minha vida de olho fechado, a minha vida financeira mudou, a minha autoestima mudou, o meu físico mudou, o meu relacionamento melhorou. Mas eu só consegui mudar essas coisas na minha vida quando eu comecei a ter domínio próprio. Eu só mudei a minha vida espiritual quando eu comecei a pegar a minha bíblia, o meu caderno, e ir para o meu secreto nos momentos que eu não queria fazer. Eu só mudei a minha vida financeira nos momentos em que eu entendi que nada cai do céu. E se você quer mudar a sua vida, você tem que levantar e ir atrás. Você tem que levantar e lutar. Você tem que parar de ser preguiçoso e viver a sua vida de olho fechado e ir atrás do que você quer. Porque ninguém vai trazer na sua mão. Ninguém está vindo. Ninguém está vindo para te levar para a academia. Ninguém está vindo para te levar para o seu trabalho. Ninguém está vindo para te tirar do sofá. Ninguém está vindo para desligar a televisão. É você com você mesmo. Levante do sofá hoje. Deixe o celular de lado hoje. Entenda que você não é um procrastinador. E deixe esse hábito de procrastinar hoje. A gente se vê no próximo vídeo.